Você já se perguntou o que os estudantes de medicina que conseguem tirar nota mil fazem de diferente? Quais são os hábitos que realmente fazem eles se destacarem? Hoje eu vou te mostrar os sete hábitos que os melhores alunos usam para estudar de forma eficiente e alcançar resultados extraordinários. E o melhor, você pode copiar esses hábitos e aplicar na sua rotina de estudo agora mesmo. Então fica comigo até o final, porque essas dicas vão mudar o seu jeito de estudar e ter aproximado a sua aprovação em medicina. Estudar para passar em medicina, muitas vezes parece como tentar fazer um prato perfeito sem a receita. Você tenta, segue os passos que acha certo, mas o resultado nunca é como dos chefes premiados. Os estudantes que são aprovados em medicina, Sisu, Praune, Fies, eles têm uma receita secreta e a diferença está nos ingredientes e na forma de preparo. Ou seja, se fosse só estudar, todo mundo ia passar em medicina. Mas eu quero mostrar para você hoje que se você tiver os hábitos corretos na sua rotina de estudo, você vai acelerar o seu aprendizado e você vai conseguir chegar mais rápido no seu objetivo. E eu vou mostrar para você todo o passo a passo desses hábitos para você implementar na sua rotina de estudo e já começar a ter resultado ainda hoje. O nosso cérebro é como se fosse um jardim. O que você planta e cuida cresce. Os hábitos são as sementes que você coloca todos os dias e que, com o tempo, se transformam em frutos. A neurociência mostra para nós que os hábitos consistentes eles moldam a forma como o nosso cérebro aprende e retém informação. Quanto mais você pratica aqueles hábitos corretos, mais resultado você vai ter. Já pega papel e caneta e vai anotando os sete hábitos. O primeiro hábito é a vitamina N. Você precisa aprender a dizer não. Não adianta você ficar aceitando todos os convites. Tudo que aparece você diz sim, 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 sim. Você precisa começar a dizer não para as coisas. Ah, Léo, mas eu quero comprar aquela camiseta no shopping. Não, pegue esse dinheiro e investe no seu estudo. Léo, eu queria comprar aquele telefone novo que saiu. Não, diga não para isso. Invista no seu estudo. Guarde dinheiro para quando você passar em medicina faça um caixa de emergência. Invista no seu estudo. Invista em conhecimento. Quando seus amigos se chamam para sair no final de semana você fala não para eles porque você está estudando para poder passar em medicina. você está estudando para ser o primeiro médico da sua família. O segundo hábito é a visualização. Você precisa se visualizar lá no futuro trabalhando no consultório, sendo médico, salvando vidas. Se você não conseguir ter essa visualização mental você nunca vai conseguir ter disciplina e consistência nos seus estudos. Tu pode ver, todo o aprovado em medicina ele fala que ficava visualizando ele passando em medicina visualizando ele dentro da faculdade de medicina. E o terceiro hábito é você ter fé. Se você vê os relatos das pessoas que passaram em medicina todas elas tinham algum nível de espiritualidade. Elas faziam orações elas faziam uma meditação, uma respiração elas tinham algum tipo de fé. Pode ser que você não acredite em nada disso você seja um ateu, por exemplo. Mas você precisa acreditar em alguma coisa você precisa acreditar em propósito, em destino você precisa acreditar que tem algo além disso, esperando lá na frente. Então você ter essa fé, você acreditar em Deus tudo isso vai ajudar você a chegar mais rápido nos seus estudos. Então pegue um momento do seu dia pode ser à noite ou pode ser de manhã pra você fazer uma oração pra você fazer um devocional pra você fazer ali uma leitura pra você escutar um podcast alguma coisa que trabalhe o lado espiritual isso vai ajudar demais no seu estudo pra poder passar em medicina. E o quarto hábito é bem simples vá cuidar da sua vida não adianta você passar o dia inteiro assistindo a vida dos outros não adianta você ficar fazendo fofoca de familiares não adianta você ficar gastando a sua energia o seu bem mais precioso com a vida dos outros você precisa gastar essa energia investir isso no seu futuro no seu bem estar então cuide da sua vida esqueça a vida dos outros e foque em você onde que eu quero estar daqui 5 anos onde que eu quero estar daqui 10 anos que casa que eu quero morar que carro que eu quero dirigir foca nisso foca na sua vida esquece a vida dos seus primos dos seus amigos da sua família do seu vizinho esquece isso e foca em você foca no seu futuro e o quinto hábito que é muito importante que é a questão da humildade não adianta você querer saber tudo do dia pra noite você precisa vestir a sandalinha da humildade ter humildade todo o aprendizado ele tem um processo ele tem uma dedicação tem um treinamento não adianta você querer do dia pra noite você precisa se dedicar se esforçar pra que você consiga ali ter essa humildade e aprender aos pouquinhos então não adianta você ficar desesperado nossa eu quero saber tudo do dia pra noite não foca foca no estudo diário um pouquinho todo dia sabe tenha essa humildade e aí no longo prazo você vai ver resultado e o sexto hábito que é muito importante não só pra você passar em medicina mas também durante a faculdade de medicina que eu chamo de RDD que é a rotina de estudo direcionada na faculdade de medicina tu vai ter lá a histologia aí o livro tem 3 mil páginas um livro dessa grossura aqui como é que tu vai estudar todo o livro de 3 mil páginas sendo que tem outras matérias até o dia da prova não tem como então o que você vai fazer você vai direcionar o seu estudo pra aquilo que é mais cobrado na prova é a mesma coisa o Enem tu pega lá pra você ser um professor de matemática são 4 anos então em um ano de estudo 6 meses de estudo você não vai conseguir estudar tudo então estuda só aquilo que é mais importante direcione o seu estudo esse é um hábito extremamente importante não só pra tu passar mas também durante a faculdade e o sétimo hábito é você cuidar do seu sono colocar como prioridade o seu sono porque o sono, Léo? porque é durante o sono que acontece a consolidação da memória de longo prazo o sono REM então se você não dormir bem você não vai aprender você não vai memorizar os conteúdos você não vai ter disposição você não vai ter foco você não vai ter consideração então eu colocaria na sua rotina o sono como prioridade eu vejo muitas pessoas querendo estudar meia noite uma da manhã duas da manhã e não colocando o sono como prioridade e aí às vezes a pessoa tem vários sintomas que demonstram que ela tem problemas com o sono às vezes a pessoa acha que tem TDAH mas não é que o sono dela é tão ruim que ela não consegue render nos estudos se essas dicas te ajudaram deixa o seu like se inscreva aqui no canal ativa as notificações porque todos os dias eu posto conteúdos gratuitos pra ajudar você a passar em medicina e ser o primeiro médico na sua família se eu conseguir passar se os meus alunos conseguiram passar você também vai conseguir